Leonardo Silva Revisor Revisorreo Quando eu era adolescente, o meu mundo eram os videojogos. Um dia eu senti que estava lá de tempinho de masia. Decidi mudar. Decidi abraçar novos hábitos. Comecei a ler dez minutos por dia e nunca mais parei. Hoje eu devoro livros como um T-Rex. Com a leitura eu tenho desenvolvido o meu pensamento crítico e a minha empatia. Comecei a praticar musculação também. Queria deixar de ser aquele frango quando se olhava no espelho, sabem? A emoção foi tanta que até me conteve. Com a musculação eu tornei-me uma pessoa mais... Ah, frango ou não? Frango ou não? Eu sou uma pessoa... Hoje eu sou uma pessoa mais disciplinada. Eu sou uma pessoa com maior capacidade de suportar a dor. A meditação também entrou na minha rotina. Com esse hábito eu tenho desenvolvido a minha inteligência emocional, a minha escuta ativa e também a minha atitude positiva perante a vida. Eu estou aqui hoje porque quero mudar novamente. Eu quero trabalhar em empresas de consultoria financeira na área de fusões e aquisições. Obrigado. Aplausos